Olá, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com todos. Eu sou Angélica Palermo, psicanalista. E estou aqui para contribuir com todos vocês um pouco da minha história, um pouco da minha vivência ao longo de todos esses anos que a gente vem estudando, o autoconhecimento, se conhecendo. Porque, assim, quanto mais nos conhecemos, quanto mais a gente olha para dentro de nós e nos permite essa transformação, assim fica muito mais fácil essa conexão com as pessoas. Então, os inconscientes, eles se comunicam. Existe um inconsciente coletivo. E os inconscientes, eles se comunicam. Então, chega sempre até nós pessoas com as mesmas ideias, e essa é a questão do programa, né? Então, levar essa ideia a um nível maior de pessoas para que a gente possa cada vez mais transformar vidas. Então, eu tenho sempre, assim, uma frase que eu trabalho sempre com ela. Nas palestras, falando com as pessoas, que é desperte o melhor que há em você. despertar esse melhor e desenvolver esse potencial. Porque todos nós temos um potencial. Mas está lá guardado. Às vezes, as pessoas nem sabem o potencial que ela tem. Então, através dessa conversa, através dessa conexão, e as pessoas se permitindo, cada vez mais ela vai entrando em contato com esse potencial. que é tentando falar, nossa, olha o quanto de belo e maravilhoso que há dentro de cada um, e cada um pode despertar esse potencial, não é? E...